Três, faça agora. Três horas? Sim, porque às 10h às 11h também tem que falar, né? Ah, então, desculpa, quatro. Por conta das duas às três da manhã, dê uma hora de Vanessa. Toma. Toma lá, bachoeiras! Toma! Embrulha Pacheco! Ai, já estamos aqui em direto. Não vai ali, vai aqui. Então, e... 2, 1, 8, 5, 3, 1, 4, 4, 7. Estamos a falar com as pessoas para depois falar contigo. A nossa querida Vanessa... Espera aí, isto não é para me filmar. Que tem estado a representar-nos ao mais alto nível, também com o Pedro... É verdade. Na Royal Caribbean. É verdade. Para quem não sabe, Vanessa, conta lá e às pessoas o que é que tem estado a fazer, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos estado embarcados. Embarcados? É uma palavra que gosto muito. Embargado. Estamos a trabalhar para a Royal Caribbean, que é uma empresa americana, que tem... Paquetes de luz, pode ser paquetes, nunca sei. Parques de cruzeiro. O meu cérebro está dividido. O meu cérebro está em portugueses, que é português, inglês e espanhol, e às tantas já não sabe o que é que está a passar aqui. É imigrante já, Vanessa. Que engraçado, que engraçado. O pai, ele está sempre a fazer pouco. Pronto, e então temos estado lá e trabalhamos a fazer uns espetáculos da Broadway, nos barcos, e é isso, e vamos a ver o mundo e a conhecer o mundo. E ao fim e ao cabo, acaba por ser um trabalho e lua de mel constante. É verdade, é verdade. Porque eu concordo. Eu já tive o prazer de fazer esse vosso circuito normal, não é? Que é as Bahamas, Coca-Cola e QS, não é? Estão-me bom. Coca-Cola. E aquilo é uma coisa de sonho. Aliás, eu já disse à família, e volto a dizer, família, que quando morrer quer ser cremado, não com nívea, mas cremado, na verdadeira acessão da palavra, e quer ser depositadas as minhas cinzas nas Bahamas. Ok? Ao invés de se lembrar, eu lembro. Tens que pensar assim, tu adoras fazer rádio, por exemplo. Imagina se podias fazer rádio num bar que havia já pelo mundo e ainda te pagavam para isso. Então, olha... É exatamente o que nós fazemos. Fala lá, fala no cruzeiro que eu e o Carlos vamos falar. Tranquilo. A gente está a nos oferecer para ir apresentar um espetáculo, pode ser teu. É assim, a gente não leva a caixa, está bem? Se queremos é ir lá fora. Olha, temos aqui alguém. Eu faria o mesmo. Percebes? Há muita gente a mandar-te beijinhos no Facebook, naturalmente isto vai passando no direto, não é? Não dá para falar em tudo. O Tiago Campos... O que é que diz que vai passando assim? Vai passando. A Carla Filipe, o Tiago Campos, estão-te a mandar beijinhos. Tenho aqui o meu telefone. Beijinhos para todos! Olá, bom dia! Tchau! Tchau! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ah, estava a ver que não! Quem é que fala? Estou no caso do Brasil. Estou eu, sou o Manuel António Morato. Hã? João Manuel António Morato. João Manuel António Morato. Boa! De onde, João Manuel? Aqui do Alto São João, da Rua, a Rua, a Rua, a Rua, a Rua. Ao São João. Está a partinho. Está a partinho. Alto São João, até ao perto do cemitério. Ih, já está a mim mesmo de frente. Ah, eu não quero morar aí. Você tem que dizer que mora aí perto, porque senão estou ligado aqui do... Alto São João. Eu moro da parte que foi. Da parte que foi. Felizmente, não é? Claro, e felizmente. Quer falar com a Vanessa? Já, eu gosto de ouvir a Vanessa. Oh, obrigada. Não é mara, tudo bem. Mas... Então, e mais? É só isso? Sim, não. Temos. E o que eu ouviu o... O que eu ouviu o... O que eu ouviu o... Hoje não há discos pedidos, meu grande amigo. Ah, não? Isso é só... É de segunda à quinta. Hoje temos a Vanessa Silva. Hoje manda só um beijinho à Vanessa e pronto. E pode pedir um tema da Vanessa? Pode pedir um tema da Vanessa? Tadinho, bota um qualquer. E quando eu posso mandar um disco, um disco, quando? Nós vamos fazer uma coisa. Fazemos a mesma pergunta. Vamos pôr aqui uma música da Vanessa e vamos dedicar-lhe-á a si, está bem? Está bem. Pronto. E quando eu ouvi lá bem sobre... Na segunda-feira. Ah, na segunda, não é? Na segunda-feira. Está bem. Então, Tadinho, tenha um dia bom para vocês e um momento de agradecer. Corra tudo bem. Para si também. Beijinho. Obrigado, Manuel. Muito obrigado. Simpático o nosso Manuel. É a primeira vez que eu ligou aqui para este programa. À sexta-feira. É, está de frente para o cemitério. Está confuso. Nós também estamos aqui perto do cemitério de Oliveira. É verdade. Se quiser falar com a Vanessa Silva e aqui com o Pedro, ligo 21 853 1447. Vocês estavam em Londres há pouco tempo, não foi? Não. Não? Então, já estiveram em Londres aqui. Estiveram em Londres, não. Vais ligar, vais ligar para o teu pai. Isso é o toque? É o toque do teu pai? Então, não atendias o telefone? Olha, o pai do Soler está... Estavas a quê? Disse. Estava a conseguir, mas já parei. Mas olha que estás em direto, atenção. Não, não é que ele já disse que já parou. Estás em direto, atenção ao que dizes. Não digo nada, se ela nos convive logo que já estivesse em direto. Então tens aqui os ouvintes da Rádio Iris, da Rádio Manchete do Rio de Janeiro e nós a desejar-te um bom dia de anos. E eu a agradecer. E estás contente? Estou contente. Estou contente e emocionado. Ah, um beijinho à tua convidada e um abraço grande ao Carlos. Obrigado. Parabéns. Já agora ao Pedro. E para o Pedro. Ah, e o Pedro e Inês. Não, o Pedro, mas é o marido da Vanessa. Ah, e o marido da Vanessa. Está lá. Um abraço. Um abraço. Beijinhos. Olha que coisa tão gira. Olha, temos aqui alguém, no entanto temos o Pedro Costa, que é o pá do Ricardo Soler. Está tomando um beijinho. Oh, paizinho, tantos beijinhos, que são dados que eu tenho. Matilde Rómulo, Pedro Silva, São Dias. Paizinho, diga à mãe que a gente gostou muito das amêndoas. Verdade, muito boas. E diga à mãe que nós não tivemos. A Marina. Eu estava aqui a mexer no telefone, estava a tentar ver isso, que era para responder, mas não consigo. Eu não sou das tecnologias. Não és. A Marina de Algés também está a mandar beijinhos. Muita gente, muita gente. Temos aqui alguém. Queres atender, Pedro? Não gostavas de fazer rádio. Diz lá, Dino. Gostavas de fazer rádio. Ele faz lá no Cruzeiro. Não parece que... Faz lá, Dino. Muito bom dia. Bom dia. Olá, como é que se chama? Italvina Santos. Olá, Italvina. Tudo bem? Olha, eu não sabia. Estava a ouvir o vosso programa e não sabia que os senhores eram meus vizinhos, que também moram nos alivais. Ah, a rádio está aqui nos alivais, sim. Ah, sim, sim. Cabo Ruivo. Sim. Ah, está em Cabo Ruivo. Não sabia. Então pode vir visitar-nos um dia. Pois pode. Exato. Sim, pode ser. Em que sítio é que é? É na Avenida de Pádua. Ah, sim? Ao Pelo Cemitério. Exatamente. Sim, mas nós estamos muito para baixo também. Mas nós não é no cemitério, é um bocadinho mais para baixo. É mais abaixo. Passa as bombas. Olha, infelizmente já tem ali família, é o meu marido. Ah, pois. Isso é que é pior. Mas pronto, não se desvia do foco, que é trazer-nos o pequeno almoço e vir-nos de visitar. Sim, senhora, tenho muito gosto. Erei... Pronto, eu gosto sempre de um bolinho. E tu, Carlinho? É logo ao almoço. É logo ao almoço. É logo ao cozido. É logo ao cozido à portuguesa. Olha, eu vou parar de sabor. Não, por acaso anda a fugir a dessas comidas. Por acaso. Agora é mais saladinhas e tal. Não, eu agora estava a ouvir. Eu geralmente às vezes olho-se à rádio assim. Olho-se à rádio assim. E então... Hoje fui para esta rádio. E quando ouvi oito, oito, cinco, três... Rapaz, isso é que é nos olivais. Mas é um bocado experimentado. Olha, eu tive sorte de ser atendida. É, temos estúdios aqui, estúdios em Samora Correia também. Nós temos aqui... A Vanessa Silva hoje. A Vanessa Silva. Gosta da Vanessa? A nossa cantora, a Vanessa Silva. Sim, sim, sim. Gosto muito. Ela canta muito bem. Muito obrigada. Canta muito bem, sim, senhora. Também ainda é jovem, não é? É. Quer dizer... É. Comparada com as miúdas. Ela já tem umas ruguitas. Que eu estou a ver aqui. Não tenho ruguitas. Oh! Digo já que não tenho ruguitas. O que é que foste dizer? Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Não tenho. Por acaso tenho muitas rugas. Mas são rugas felizes. Não, mas não tenho. Estava a brincar. O outro programa começa a que horas? Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. À sexta-feira estamos sempre convidados. E nos outros dias, segunda à quinta, é dito-os que expeditos. Ah, é? É, pode pedir o que quer. Ah, é coisa que não se pode pedir, não é? É. Não, mas nós vamos dedicar-lhe uma música da Vanessa. Ok? Está bem. Sim, senhor. Segunda-feira já pede o que quiser, está bem? Olha, diga-se, faz favor. Diga. Então, vocês estão... É assim que é próximo do metro de Cabo Roi? Exato. Próximo mesmo. Está a ver o metro? É vir ao lado, para o outro, para o outro, em frente e fica aí. Pronto. É só perguntar onde é Ibéria Universal e vem cá até conosco. Ibéria Universal. Ibéria Universal. Ibéria Universal. Beijinho. Tenham muito prazer. Um beijinho grande em Italina. Um beijinho. Oh, Vanessa, como podes, enfim, como reparaste, eu sou a única pessoa aqui que nunca iria dizer que tinha as rugas, porque não tens. A única pessoa... Tem estas aqui. Não, não, não. Tu também, tu também, Pedro. Tu também, tu também. Ela não tem. Ah, e agora vejam como o Pinho tem rugas. Eu tenho, olha, eu tenho aqui estes papos, aqui, debaixo dos olhos. Já viram como é que ele está hoje vestido, hein? É pá, hoje vai haver sessão, hein? Senhor doutor. É para o julgamento? Senhor doutor. Senhor doutor, você hoje vai ter julgamento, sim senhora. Então vamos falar um bocadinho com a Vanessa, não é? Vamos, mas antes de falarmos com a Vanessa e de começarmos a falar definitivamente com a nossa convidada, vamos só ouvir uma música da Vanessa e indicar aos nossos ouvintes que eu prometi. Está bem? É. Qual é que é a música? Escolho tu, Carlinhos. Oh pá. É para escolher, já sei qual é. Indicamos também ao meu pai que faz anos e à Letícia que ligou do Brasil. É? E ó. Pode ser o Alvorada? Pode. É pá, eu gosto tanto desta música. O técnico está a demorar um bocadinho. Está um bocadinho? É rádio, é rádio puro. Você também é rápido em tudo. É. Não. Então pronto, às vezes é devagar, outras vezes é depressa. Às vezes sou mais rápido do que quero, mas não sou tão rápido. Não, mas é assim, agora foi devagarinho, agora vai ser depressa, queres ver? Agora é com mais força, Ima. Parece e com força. Parece e com... Não quero mais, o poema acabou. Perdemos um sonho, tanto que se amou. São palavras gastas, ditas num momento De amor, paixão e sofrimento Roubar o destino Encontrar a esperança Encarar o mundo feito uma criança Entregar a alma, saciar meu corpo No meio da cama, tanto e pouco Sou mais mulher No teu ser amor revelada És minha luz Não sou amanhã Não sou amanhã Vai adorar Mas se cria de novo Nem mesmo a bonita E a fluir O outro lado da vida Na casa já sonhou Ele por mim chamou O amor calado então gritou Sou mais mulher No teu ser amor revelada Eu sou amanhã És minha luz Meu som amanhece Bem alvorada Sou mais mulher No teu ser amor revelada Oi, mãe És minha luz Ao meu som amanhece Vem alvorada Vem o olho Vai alvorada Ora bem, já cá estamos Já cá estamos Já cá estamos Agora também eu Era precisamente daí que eu ia chegar Mas pronto Isto é só maluco Onde é que foi o outro maluco? Foi-se embora Pois, já apanhaste-o, Vanessa Não, era precisamente isso que eu estava a fazer Era aí que eu queria chegar Mas estava a tentar não verbalizar Porque pronto, há coisas Isto é demais Há coisas, é que agora foi muito a giro É pá, adorei Olha lá, então está aprovado ou não? Está aprovado Então já agora diz lá O que é que está aprovado E aí E aí E aí E aí E aí E aí